O fotógrafo Reginaldo da Silva, conhecido como Jacques Paparazzi, de 43 anos, morreu após bater a moto em uma carreta em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. Imagens das câmeras de monitoramento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública mostraram o momento exato do acidente. Nas imagens, é possível ver que o fotógrafo aguarda no cruzamento para poder atravessar a estrada com a motocicleta, momento em que Jacques avança na rodovia antes que os veículos tivessem completado a passagem. O motociclista bate a moto na carreta e, com a força do impacto, o fotógrafo é arremessado. O motorista da carreta seguiu a viagem. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Conforme informações, Jacques usava tornozeleira eletrônica e já havia sido preso por tráfico de drogas.